Ainda pensando historicamente, a gente tem os Gilberts, que é um casal, que as suas preocupações geraram informações que fortaleceram muito aquela psicologia organizacional que foca nos fatores humanos que eu falei ainda há pouco. Eles pensaram muito no quanto as empresas precisavam ser sensíveis a aspectos funcionais do ambiente, porque esses aspectos podem se intervir no desempenho, na execução das funções, das tarefas. Eles foram personagens que foram bem importantes para desenvolver essa área de atuação do psicólogo organizacional. Então, na verdade, a gente já vê no que os Gilberts fizeram uma preocupação com os fatores humanos. Essa preocupação, a tendência dela é crescer. Não era uma preocupação presente nas ideias de Taylor, mas que já vem no pensamento de Gilberts e que fica muito claro nos anos 1920, quando se fez uma pesquisa sofisticada de análise do ambiente, onde se manipulou o quanto de iluminação, manipulou a variável iluminação no ambiente de trabalho. A hipótese que estava por detrás desse trabalho era que a baixa qualidade da iluminação do ambiente poderia prejudicar o desempenho dos funcionários. E o interessante desse estudo, que se tornou um verdadeiro marco na história da psicologia organizacional, é que as variáveis ambientais que se estavam hipotetizando que iriam interferir no aproveitamento, na produção, não repercutiu. Não repercutiu como se esperava. Na verdade, independente do quanto de luz esse ambiente estava recebendo, as pessoas continuavam produzindo muito ou continuavam produzindo pouco, ou seja, não interferiam. A iluminação não alterou a produtividade dos funcionários. E aí, quando os autores dessa pesquisa, na verdade eram vários pesquisadores envolvidos, foram analisar no detalhe o ambiente que eles estavam investigando, eles viram que existia um elemento mais importante do que a iluminação, um elemento mais importante do que o ambiente físico, que era a questão dos relacionamentos, das relações sociais das pessoas envolvidas. Então, começou-se a se verificar que as relações tinham um poder muito maior sobre a produtividade, a qualidade dessas relações, se eram relações satisfatórias, onde essas pessoas se sentiam com autonomia, onde elas se sentiam valorizadas, onde elas se sentiam benquistas. Então, a qualidade desses relacionamentos influenciava muito mais na sua produtividade do que propriamente o ambiente físico. Então, o ambiente social era mais, parecia ser mais relevante do que o ambiente físico, não que esse ambiente não seja importante, mas o ambiente social é um fator que parece ser fundamental para o desempenho, para a produção da organização. E nesse sentido, há uma mudança de paradigma, onde se começa a focar na importância de investimentos, de estudos nessa área dos relacionamentos organizacionais, vamos chamar assim. A satisfação do trabalho começou a ser o foco da preocupação de quem investiga esse campo de atuação da psicologia. Bem, a gente tem, nessa perspectiva desse novo paradigma, dessa preocupação de relacionamentos, a gente tem um personagem importante, que é Mac Gregor, que vai dizer que existem estilos diferentes de administrar, que esses estilos diferentes do administrador adotar no seu trabalho dependem muito das suas visões pessoais. Então, na verdade, eu adoto uma postura mais autoritária, mais flexível, mais negociadora, em função das visões que eu tenho sobre o que eu acredito ser administrar uma empresa. Então, parece que as visões, o que está na cabeça dos administradores, as suas ideias sobre o próprio processo administrativo, influenciam muito nos seus estilos, nas suas ações de como conduzir, de como administrar os seus funcionários. Bem, no meio dessa coisa toda, a gente tem os testes psicológicos, que ganharam muita força. É uma área, digamos assim, da psicologia que cada vez mais se torna mais consistente, mas que teve lá o seu início na Primeira Guerra Mundial, onde foi utilizado para estar avaliando as habilidades mentais, a questão da saúde mental dos recrutas que iam para a guerra. Enfim, na Segunda Guerra, esses testes vão ser usados com uma outra finalidade, que era selecionar mesmo o pessoal que estava indo para os combates, selecionar, treinar e avaliar. Pois bem, ainda é utilizado no contexto das organizações e que tem muita finalidade de seleção ainda de pessoal. Pois bem, hoje a gente, na atualidade, a gente tem uma psicologia organizacional que está fortalecendo mais ainda essa preocupação com a questão dos relacionamentos, das relações. e nesse sentido, uma aproximação de outras disciplinas se tornou necessária, né? A psicologia organizacional, ela tem se aproximado muito das dimensões antropológicas e humanistas da psicologia, né? E para tentar dar conta dessa dimensão que são, o que é o ambiente social, tá bem? Então tá, no próximo capítulo a gente continua essa conversa, ok? Obrigada.